O índex é possível fazer scalp? Bom, eu tenho recebido vários questionamentos, várias perguntas, principalmente no suporte. Se a ferramenta Unitrader Index, ela é possível fazer scalp? Eu tenho demonstrado várias operações utilizando o índex, principalmente operações um pouco mais longas, mas mesmo dentro do Intraday, mas pessoas que gostam do scalp têm questionado, perguntado se ela é válida. Então eu fiz aqui na sexta-feira, dia 15, eu fiz algumas operações. Durante essa semana eu vou tentar procurar fazer ao vivo, gravar, abrir o gravador aqui, procurar fazer em tempo real as operações. Mas aqui nós temos alguns exemplos do Nasdaq em dois minutos, porque você tem que procurar instrumentos financeiros, ativos financeiros, que realmente tem uma volatilidade para o scalp. O scalp necessita disso, ok? Bom, aqui nós estamos em dois minutos, mas essas operações aqui foram feitas em alguns minutos, mas no período de um minuto. Vou colocar aqui no tempo gráfico de um minuto, que foram estratégias, estratégias buscando aí 200, 300 pontos, coisa rápida, até porque a gente não está analisando tendência. Aqui eu não analisei nem tendência, nem uma tendência em tempo gráfico de uma hora, nada disso, apenas fui utilizando o índex. O índex sinalizou o volume, análise de price, action e operação. Novamente, volume, força vendedora, operação. Novamente, a hora que sinalizou o volume, o volume vinha decrescendo, aumentou o volume, força compradora. Claro que nós estamos trabalhando em um minuto. Quem quer buscar operações um pouco mais longas, tem que trabalhar em tempos gráficos maiores. Mas aqui nós estamos falando de scalpo, buscando alguns pontos. Novamente, aqui volume, força vendedora, vendemos, compradora, entramos na compra. E assim nós estamos seguindo aí, buscando alguns pontos dentro dessa questão, buscando o volume. E aqui foi uma operação um pouco maior, tá? Essas operações, eu utilizei lote padrão de 1, se não me falha a memória. Acho que teve a última que eu utilizei o lote de 1, 1. Acho que a última aqui, que eu busquei, que foi, acabei digitando errado ali, 0, 1. Mas todas foram 1 lote. Vamos aqui para o histórico. Que nós temos aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, tem essa oitava aqui. Perfeito. Essas foram as operações que foram realizadas aí no dia 15, somente utilizando o índex. Mais nada fazendo essas operações de scalpo. Essa é uma conta de aqui, na verdade eu utilizo ela mais para movimentar, fazer movimentação financeira. Ela tem um saldo de 7.790 dólares. A gente vê o histórico dela aqui, o lucro dela é maior do que, na verdade, que eu vou fazer em movimentação, ok? Mas só para a gente ter como base aqui, como foi operações um pouco, eu utilizo lotes menores, até porque o saldo da conta é menor, mas como foi scalpo, scalpo a gente ia acabar alavancando um pouco mais. Vamos ver aqui o resultado financeiro dessa, durante aí o que? 83 minutos, não deu um pouco mais de uma hora. De operação, utilizando, claro, aqui nesse momento aqui, aqui eu fiquei, estava fora do computador, mas era um momento que você podia estar buscando operações também, tivemos vários sinais, ok? Mas é bem, resultado bem interessante, utilizando o índex para sinalizar pontos de entrada e de saída para fazer scalpo. Aqui nós temos, vamos jogar lá, 375 pontos, jogar aqui na tabela só para a gente ver como é que ficou esse resultado de alguns scalps aí feito em alguma hora, mais ou menos. Aqui, peguei exatamente lá o que estava no histórico, essas foram as operações, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a última foi com 0,1, lembro. Então deu resultado de 462 dólares, 2, 6, não, o dólar aqui, sexta-feira fechou 5,85, um pouco mais baixo. Então aí, em uma hora, 2.700 reais fazendo scalping. É claro, quem tem disponibilidade fica o dia todo, principalmente, claro, tem que ter volatilidade, tem que ter liquidez. Só a nível de curiosidade, esta rentabilidade que nós fizemos com esse scalping durante uma hora, quase uma hora, resultou em 6,3% da conta. Eu subtraí o valor, esse valor 462 do saldo que tinha lá, de 7 mil e pouco, e resultando em 6,3%. Nada mal com uma operação de uma hora fazendo scalping. Então, sim, o índex é uma ótima ferramenta para quem gosta de fazer scalping.